E a gente começa cutucando para ver se você entende esse sentimento, esses sentimentos. Raiva, nojo, medo, impotência, humilhação. Esses foram os sentimentos relatados por mulheres vítimas de assédio sexual no trabalho em uma pesquisa realizada em 2020 pela consultoria ThinkEva em parceria com a rede social LinkedIn. E esses sentimentos que você falou aí, Glenda, continuam, obviamente, atormentando milhões de brasileiras nesse exato momento. Uma pesquisa mais recente, feita pela consultoria Deloitte, que ouviu mulheres entre outubro do ano passado e começo desse ano agora, 40% das entrevistadas relataram já ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. E desse grupo, desses 40%, 60 afirmaram que não reportaram assédio. Ficaram quietas, caladas, com medo. As principais vítimas são as mulheres pretas e as que ganham entre dois e seis salários mínimos. Mas esse tipo de violência está presente em todas as classes, em todos os lugares da sociedade. Quanto mais a pessoa é oprimida, mais ela tem uma dificuldade de se defender, né? Isso aparece na pesquisa. Bom, hoje, claro, o assunto mais comentado no país inteiro foi a denúncia apresentada contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que teria assediado sexualmente a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e outras mulheres. Mina, vamos entender o que é que fez o governo brasileiro com relação a esse caso. Por favor. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, alvo de denúncias de assédio reveladas pela organização não governamental Mithio Brasil, foi demitido pelo presidente Lula. A decisão foi tomada após uma reunião no Palácio do Planalto. E o caso fez disparar as buscas e comentários sobre assédio sexual no trabalho. Obrigada, Mina. O combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho pede atitudes firmes e a adoção de medidas rigorosas por parte de empresas e setores da administração pública. Mas quais são os fatores que mais contribuem para o assédio no trabalho? Bom, um deles é a chamada permissividade das empresas. São empresas que não enfrentam abertamente esses comportamentos sexistas ou misóginos. Ou seja, a empresa bota para baixo do pano, né? Esses comportamentos são muitas vezes normalizados, como se fosse algo que acontece mesmo, não precisa ser feito nada. E isso contribui muito para o aumento desses casos de assédio. Pois é, né? Aquela história, né? Varre para debaixo do tapete, um dia a gente resolve. A desigualdade de gênero e o poder, hierarquias rígidas e desigualdade de poder entre homens e mulheres criam um ambiente perfeito para o assédio. Com os agressores se sentindo protegidos e as vítimas aquadas. Mulheres em posições econômicas ou sociais mais vulneráveis, como as de menor renda ou minoria racial. São as que mais sofrem e que têm maior dificuldade de se defender ou denunciar. E depois de denunciar, acontecer alguma coisa de fato, né? Perder o emprego ou ser machucada, ser ferida. E aí a gente pode até chegar no feminicídio, que foi um tema que a gente trouxe antes desse caso, na segunda-feira, aqui no Melhor da Noite. A gente vem falando sobre isso aqui no Melhor da Noite, né? Aliás, essa semana inteira a gente vem falando sobre isso. A falta de punição e sanções rigorosas aos agressores, claro que incentiva o comportamento abusivo. Então é preciso, né? Os especialistas explicam, ensinam que é preciso que essas empresas tratem todos os casos com extrema seriedade. Nada de varrer para baixo do tapete. O medo de demissões e de perder oportunidades, claro que desestimula a denúncia e também contribui muito com a perpetuação do assédio. Por isso é que a empresa tem que largar na frente e criar canais de comunicação para que as pessoas possam denunciar isso. É, porque quando existe a denúncia e nada acontece, é aquela famosa frase, né? Por que eu vou lá se nada acontece? Aí a pessoa vai denunciar o diretor da empresa? Alguém que pode demitir ela? Alguém que tem poder lá dentro? Por isso que as empresas precisam ser cada vez mais firmes, né? Mas quais são as principais providências que uma empresa, por exemplo, deve tomar para tentar minimizar o problema? Uma delas é a implementação de códigos de conduta. Regras claras, duras, que definam comportamentos aceitáveis e aqueles comportamentos inaceitáveis. E que sirvam como uma guia para prevenir e lidar com casos de assédio sexual dentro da empresa. É, e também é preciso criar canais de denúncia, né? Como a gente vinha falando aí, que sejam seguros e confiáveis. A pessoa não pode denunciar e ser exposta, né? Tem que ter número de telefone, grupos, endereços de e-mail, meios de comunicação que possam receber esses relatos de quem está sofrendo algum tipo de assédio sem que a pessoa seja identificada, né? Ou até mesmo de alguém que sabe do assédio, que quer relatar o que está vendo ali na frente, né? Mas não tem coragem de denunciar para alguém da empresa. Então é preciso um canal em que as pessoas fiquem discretamente preservadas. Que sejam preservadas e não sejam expostas. É isso aí, Alvarez. É assim que tem que ser feito mesmo. Responsabilização. As empresas precisam criar mecanismos que assegurem a punição dos agressores e a proteção das vítimas, o acolhimento dessas vítimas. Inclusive levando casos de assédio às autoridades policiais. É claro que tudo que a gente está falando aqui vale também para, claro, prefeitura, governo, qualquer instituição pública, empresas públicas e privadas, né? Sem dúvida alguma. Bom, agora a Mina tem uma notícia que acabou de acontecer, porque a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, fez uma declaração. Não é isso, Mina? É isso mesmo, Glenda. A ministra da Igualdade Racial se manifestou há pouco por meio de nota. No texto, Aniele Franco não cita se foi ou não assediada pelo ex-ministro Silvio Almeida e pede que seu direito à privacidade seja respeitado. Diz ainda que contribuirá com as apurações sempre que acionada. No texto, Aniele afirma também que é inaceitável relativizar ou diminuir episódios de violência e que tentativas de desqualificar ou pressionar as vítimas só alimentam o ciclo de violência. Então já é a segunda denúncia hoje publicada contra o ministro na afirmação pública. Teve uma professora que é também candidata... Que foi às redes sociais. Que foi, falou e detalhou o que teria acontecido com ela. Detalhou o assédio? O assédio. Eu falo hipotético porque até que se prove eu espero um pouquinho, então eu digo teria. Mas está aparecendo mais uma denúncia, já são duas públicas. Então a gente vai lá para a nossa sala digital conversar com a Cíntia Martins. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Boa noite, Glenda, Rodrigo. Boa noite a todos. É um assunto delicado, mexe muito com a gente, principalmente nós mulheres. Vocês falaram agora há pouco da nota da ministra Aniele Franco e o agora ex-ministro Silvio Almeida também se manifestou, se pronunciou em nota depois que ele foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos. Resumidamente, ele fala que é o maior interessado em provar a própria inocência e que pediu demissão, diferente do que foi anunciado pela comunicação da Presidência da República. A gente vai continuar acompanhando, entender o que aconteceu. E o mais triste de tudo que vocês falaram aí é que todas nós conhecemos alguém que passou e a maioria de nós também passou por isso, né? De ter passado por assédio sexual, assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso levantamento aqui de buscas do Google dentro da nossa sala digital. A gente separou para vocês aqui os termos em ascensão nas últimas quatro horas relacionados a essa questão do Silvio Almeida, né? Essa acusação de assédio sexual. Temos Isabel Rodrigues, que é uma professora que diz que trabalhou com ele, ela viralizou um vídeo nas redes sociais hoje, falando que ele a assediou também uns anos atrás. Outra busca seria Lula demite ministro, DOU, que é Diário Oficial da União, onde sai oficialmente essa demissão. Rita Cristina de Oliveira, que deveria assumir interinamente a pasta, mas isso não está ainda oficializado. Ela que trabalhava ao lado de Silvio Almeida no Ministério e Silvio Almeida demitido é o último termo. Quero jogar aqui para a gente ver o outro telão também preparado, que a gente fez uma linha do tempo aqui com os interesses de buscas desde janeiro de 2023, que é quando começa esse novo governo Lula. Primeiro de janeiro temos ali um pico de buscas de perguntas sobre o Silvio Almeida, depois se estabiliza um pouco, chegando até o dia de hoje, né? Esses tristes seis de setembro, onde dispara novamente as buscas pelo nome de Silvio Almeida. Eu volto com vocês, né? Um dia triste para o movimento negro, um dia triste para os direitos humanos, a gente continua acompanhando essa história. É, Cintia, a Isabel Rodrigues, que você mencionou aqui, é professora de que eu e Glenda falávamos agora há pouco. Então, assim, ou seja, o assunto dominou as redes sociais hoje do Brasil. É porque ela foi a primeira que usou as redes sociais para se comunicar, né? Foi muito contundente o relato. Foi, foi muito contundente. Então, só para completar aqui também, a mulher, né, do Silvio Almeida, também se pronunciou pelas redes sociais. A Edneia Carvalho, eu separei aqui só um trecho do que ela publicou. Você não merecia nada disso, eu sinto tanto, todo o meu amor, meu apoio, eu, sua família e amigos estamos com você. E aguardando a justiça de Deus e de Xangô. Te amo, vida, vai ficar tudo bem. Essas aqui foram as palavras da mulher do Silvio Almeida. Está tão inicial esse caso, né, Glenda? A gente já acompanhou outros casos. A gente sabe que o que está sendo dito hoje não vai ser o que vai ser dito daqui a uma semana, daqui a um mês. Ou seja, não importa para que lado vai essa investigação, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre esse caso, seja para inocentar o ministro, seja para confirmar essas acusações.